Fala galera, mais um grande lançamento Honda aqui no canal, apenas 4 dias depois de anunciar a nova bis, a Honda anuncia mais um dos 10 lançamentos prometidos para 2025, a Honda NXR 160 Bros. Nesse vídeo vocês vão ver todas as mudanças, como a iluminação de LED nos faróis e lanternas, novas carenagens, banco mais confortável e o novo painel, e o cabo do freio não passa mais em cima. Mas antes de ver esse vídeo, já confere sua inscrição no canal para não perder nenhum novo conteúdo. E recapitulando os lançamentos da Honda em 2025, Saara 300, Pop 110, Elite 125, Tornado 300, Bis 125 e agora a Bros. 160. Foram prometidas 10 lançamentos esse ano, lembrando que ainda faltam 4. Deixa no comentário aí qual a sua aposta do próximo lançamento. Agora em duas versões, NXR 160 Bros ABS e NXR 160 Bros CBS. Na sua história, a Bros já contou com a versão 125 e a 150, e há praticamente 10 anos a versão atual, que é equipada com motor 160 cilindrados, a mesma derivada da CG. Ela possui características típicas de mototrail e em 2023 alcançou mais de 3 milhões de unidades produzidas. Agora adequada ao Promote 5, além disso, ganhou um novo filtro de combustível, agora separado da bomba, o que promete reduzir o custo de manutenção. Assim como a Tornada e a Saara, ela traz o tanque metálico envolvido em carenagens plásticas, o que muda a aparência e facilita a manutenção em casos de queda, sendo possível trocar apenas a carenagem afetada sem afetar o tanque. Agora com o banco melhorado para o garupa e o piloto, trazendo uma estética mais agradável ao modelo, além de um novo guidão e a nova posição das pedaleiras, e não foi afetado a sua altura. Agora com o novo posicionamento do cabo do freio, que não atrapalha mais a leitura do painel, que agora é no padrão blackout, ganhou novas informações, as tão desejadas como indicador de marcha, consumo médio, nível de combustível, velocímetro, contagiros, rodômetro total e parcial A e B e o relógio. Agora também conta com tomada USB do tipo C do lado esquerdo da carenagem, ficando mais adequada para o padrão atual de uso. Agora com o novo bloco óptico, já seguindo o padrão da Tornado, onde farol alto e farol baixo agora são em LED. As setas se mantiveram convencionais, acredito que seja para ter um custo de manutenção menor em casos de queda, mas eu confesso para vocês que eu gostei, ficou muito bonito esse novo farol da nova Bross. Na lanterna traseira, também seguiu aí agora o padrão de lanterna em LED, porém as setas continuam também convencionais. Detalhes aqui da alça do garupa e do bagageiro, ficou com uma estética muito bonita. E a sua ponteira de escapamento bem posicionada, com bom acabamento. No geral o acabamento da moto melhorou bastante, agora com a sua nova regulagem da roda traseira. As novas carenagens deram um aspecto visual totalmente diferenciado, com a escrita ABS aqui no paralama alto. O pedal do piloto, com excelente acabamento no padrão de alumínio. Os punhos elétricos, tanto da direita quanto da esquerda, com excelente acabamento. E essa proteção plástica na parte central do tanque em preto, seguindo o padrão dos outros modelos, com a tampa de combustível do tipo aviação. Vamos à ficha técnica. Motor monocilíndrico de 4 tempos, arrefecido a ar, de 162,7 cm³ de cilindrada, com potência máxima de 14,2 cv na gasolina e 14,3 cv no etanol, ambos a 8.000 rpm. Seu torque máximo de 1,44 kgfm na gasolina e 1,45 kgfm no etanol, ambos a 5.500 rpm. O seu tanque com capacidade de 12 litros, a sua transmissão de 5 velocidades, onde a quinta marcha foi alongada. O seu chassi foi preservado da versão anterior, berço semiduplo. A suspensão dianteira passou de 31 mm para 33 mm, garfo telescópico com curso de 180 mm e a suspensão traseira monoshoque com curso de 150 mm. O seu freio dianteiro, com disco de 240 mm, uma pinça de dois pistões, enquanto no freio traseiro, um disco de 220 mm com uma pinça de um pistão. Na versão CBS, quando pressionado o pedal de freio traseiro, 30% da força é direcionada para o freio dianteiro. Os seus pneus Pirelli MT60 na dianteira 90-90 aro 19 e na traseira 110-90 aro 17. Comprimento 2.067 mm, largura 810 mm, altura 1.151 mm, distância entre eixos 1.356 mm, distância mínima do solo 247 mm. A altura do assento, 836 mm, e o seu peso seco, que aumentou, agora é de 125 kg. E o seu peso em ordem de marcha, cerca de 137 kg. A nova BROS chega na rede de concessionárias Honda a partir de setembro de 2024. A garantia é de 3 anos sem limite de quilometragem, mais óleo para a Honda Grátis em 7 revisões a partir da terceira revisão. O intervalo das revisões é de 1.000 km ou 6 meses na primeira, e as demais a cada 6.000 km ou 6 meses. E as cores disponíveis na versão CBS, preto e vermelho, com preço público sugerido R$ 20.490,00 mais frete, enquanto na versão ABS, cinza e vermelho, partindo de R$ 21.390,00. Comenta para mim qual o preço na cidade de vocês, o valor à vista, e de que cidade vocês estão falando. Então é isso galera, essa foi a nova BROS 160 2025. Deixe aí sua dúvida, seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos, e se inscreve no Instagram que eu posto um conteúdo bem legal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Bom, já que ainda está assistindo o vídeo, aproveita, confere outros vídeos de outras motos aqui no canal, diversos lançamentos e testes, comparativos e muito mais. E já que vocês mereceram, vou deixar aqui o somzinho do motor para vocês. Fiquem com as imagens da motoca rodando. Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.